Eu mando um abraço com muita gratidão a cientista contábil Jandira Abranches, de Vitória no Espírito Santo, que fez a gentileza de postar na Linha do Tempo, da sua página no Facebook, um dos meus vídeos. E esse vídeo postado realmente gira bastante entre as pessoas das relações da minha amiga Jandira. Muito obrigado. Aliás, essa é uma boa sugestão para todos que curtem aqui este canal, os vídeos. É bom que compartilhem mesmo, que postem no Facebook, que postem no Twitter, em outras de suas páginas, para que contribuamos com esse debate nacional que nós necessariamente temos que fazer como cidadãos e como patriotas. Bom, quando assisto o noticiário e leio tudo sobre a perseguição que esse funcionário público, lá da primeira instância da Justiça Federal de Curitiba, o senhor Sérgio Moro, que atua como juiz, não bem como juiz, mas como político, usando o cargo de juiz, como partidário, usando o cargo de juiz, impetra e impõe contra o ex-presidente Lula. Realmente é uma caçada atroz, assim vista pela mídia do mundo inteiro. Só quem não vê isso é a mídia nacional, como eu já disse aqui no outro vídeo anterior. Assim visto e analisado pelos intelectuais mais categorizados do Brasil e do mundo inteiro. Assim visto pelas lideranças sindicais, trabalhistas, populares, brasileiras e mundiais. De que o funcionário público de Curitiba, o senhor Sérgio Moro, que usa o cargo de juiz para perseguir politicamente, realmente faz uma caçada atroz e injusta ao ex-presidente Lula. A última dele agora foi sequestrar a renda do ex-presidente, bens imóveis do ex-presidente e até mesmo a sua previdência privada e a previdência do seu instituto. Quer dizer, o funcionário público Sérgio Moro realmente quer destruir Lula. E eu destruir Lula, evidentemente que ele quer aniquilar como uma parte importante do pensamento nacional, social e político brasileiro. Isso me faz lembrar do que sempre aconteceu no mundo. Desde a antiguidade, com os impérios antigos, como o Persa, o Egito, o Grego e depois o Romano, os opressores destroem duas coisas para acabar com as pessoas. Uma, perseguem, caluniam, injuriam e até matam as suas referências humanas, os seus líderes, os seus sábios. Assim, o Império Romano, unido a um grupo minoritário de Israel, perseguiu profetas e mandou matar, por exemplo, João Batista antes de caluniá-lo, antes de prendê-lo. Assim como caluniaram Jesus, o nosso libertador, o nosso salvador. E depois os seus apóstolos, como São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, São Paulo, decolado, decapitado em Roma. Porque para os opressores, a serviço de quem o funcionário público de Curitiba, Sérgio Moro, trabalha, desejam realmente acabar com as fontes alimentadoras da liberdade do povo e das nações. Essa é uma das primeiras coisas que os opressores fazem. A outra coisa que os opressores fazem é abater o ânimo do povo. É tirar a alma do povo, é tirar o entusiasmo do povo. O Império Romano, antes, quando invadia civilizações que depois ele chamava de bárbaros, ele pisava nos símbolos religiosos dos povos invadidos, rebentava com seus templos, acabava com seus deuses, liquidava com as suas línguas maternas, destruía tudo o que representava a vida e o ânimo popular. Assim se faz no Brasil hoje. Com o outro, a ser visto o mesmo projeto, Michel Temer, que funciona atualmente de plantão como presidente do Brasil, e outros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que atuam para arrebentar o ânimo do povo, acabando com os seus direitos sociais. Então, essa perseguição ao presidente Lula, essa perseguição implacável até o ponto de sequestrar a sua renda que dá alimento para ele, sequestrar a sua previdência que cuida da saúde dele, que já teve câncer e agora na avançada idade, é realmente colocar toda a gana do ódio dos opressores contra não só o ex-presidente Lula, mas contra as aspirações do povo brasileiro. Faz parte, viu? Lamentavelmente faz parte da destruição, e nós precisamos saber disso. Nós precisamos pensar nisso, que aí não tem justiça nenhuma. Aí tem um plano profundamente satânico para destruir lideranças e destruir o ânimo do nosso povo. Aí ficará muito mais fácil para explorar o país, para destruir as nossas riquezas e manter o nosso povo de cabeça baixa. Resta-nos saber se aceitaremos isso ou enfrentaremos isso. Eu estou disposto a enfrentar. Eu estou na luta e eu não baixarei a cabeça. Continuem se inscrevendo aqui no canal, por gentileza. Continuem curtindo esse canal e a compartilhar este e outros vídeos com todos os amigos e amigas de vocês. Saudações críticas, muito críticas, muito críticas aos vândalos que destroem as nossas lideranças, ou pelo menos tentam destruir e que tentam aniquilar com o nosso ânimo. Mas saudações fraternas a todos nós que não baixaremos a cabeça nessa luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho